E aí, gente, tudo bem com vocês? Já vão curtindo esse vídeo, se inscrevendo no canal, se você não for inscrita ou inscrito. Eu acabei de chegar do meu serviço, gente, eu tô um pouco cansado, mas eu queria conversar um pouquinho com vocês antes de eu ir dormir, porque amanhã eu tenho outro vídeo já pra começar a gravar, certo? Coloquei um cafezinho ali pra eu fazer, porque eu trabalhei o dia inteiro hoje, que hoje é feriado. Mas chega de lero-lero, chega de blá-blá-blá, gente, a gente vai falar aqui hoje um pouquinho com vocês, eu quero falar aqui com vocês um pouquinho sobre relacionamento. Os meus vídeos mais vistos aqui do meu canal em questão de minutos nos últimos tempos são os meus vídeos onde eu falo de relacionamento. E eu vou gravar agora mais um vídeo de relacionamento. Então eu vou te dar 10 segundos pra você sair desse vídeo, caso o assunto relacionamento e eis não te interesse, viu? Vamos lá. Bom, se você continuou aqui depois desses 10 segundos, eu quis dizer 10 segundos, é porque você realmente está interessado no que eu tenho pra falar. E já vamos lá começar o nosso barrafá aqui de agora, então, gente, vou falar uma coisa pra vocês. Eu estava, assim, realmente na bosta, na merda mesmo. Estava bem, assim, bem na merda mesmo, gente. Dessa vez eu me afundei tanto, me afundei tanto, que eu nem sabia como que eu iria sair dessa paixonite que eu tinha entrado. Eu estava pensando que era amor mesmo, mas na verdade era uma paixão, uma paixão aguda que, inclusive, já acabou, gente. E eu fiquei mais assim, mais em estado de choque, porque não foi eu que procurei o menino e não foi eu que entrei nessa história. Foi o rapaz que me procurou e ficou insistindo pra conversar comigo, depois comecei a conversar com ele rapidinho. Eu já estava apaixonado por ele, gente. Isso que eu não conseguia entender, certo? Mas, enfim, gente, era paixão mesmo. Eu estava apaixonado. E tanto é que eu estava apaixonado, que agora eu já não sinto mais nada por ele. A gente teve alguma coisa, assim, em questão de um mês, mas eu já não sinto mais nada por ele. E nem raiva, não. Eu quero que ele fique bem com uma outra pessoa, que ele encontre uma outra pessoa. Bom, como que isso aconteceu? Primeiramente, muitas pessoas ficavam falando, assim, pra mim, que eu não tenho amor próprio. Gente, eu tenho amor próprio. Eu me amo muito. É que a definição de amor próprio, pra mim, é diferente da sua definição de amor próprio, entendeu? É como a mesma situação da felicidade. Uma coisa que é felicidade pra mim pode não ser felicidade pra você. O significado de felicidade pra mim é diferente do significado de felicidade pra vocês. Certo? Então, vice-versa, tá? Cada um é cada um. Outra coisa. Um ponto-chave foi o que o menino mesmo falou pra mim. Ele falou pra mim que ele não sentia atração por mim. Então, a partir do momento que ele disse que não sentia atração por mim, ficou totalmente, assim, sentido. Eu mantei, assim, uma paixão, um amor por ele. Certo? Ele até disse que ele gostava de mim, mas que não me amava e que não sentia atração por mim. Então, a partir daí foi o ponto-chave pra eu terminar de vez a paixonete aguda que eu senti por ele. Só que, mesmo assim, ainda continuei gostando um pouco dele. Gostando, 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 né? Pensei assim, gente, como é que eu vou conseguir sair dessa? Insisti pra ele me bloquear, me bloquear, me bloquear nas redes sociais e ele não me bloqueou de nenhum jeito. Então, eu mesmo tive que tomar essa iniciativa de ir lá bloquear ele. Mesmo que aquilo me doesse um pouco, sabe, gente? Eu tava, assim, tão perplexo e tão viciado, assim, nele, que todo momento eu tinha que ficar indo lá todos os dias nas fotos dele, ver se tinha foto nova dele, ir lá no Instagram dele ver ele, essas coisas tudo, gente. Foi me dando uma coisa ruim, uma coisa ruim, enfim. Mas, enfim, aí como eu pedi pra ele me bloquear pra que eu não venci ele mais e ele não quis fazer isso. Então, eu tomei essa iniciativa e fui lá e eu mesmo bloqueei ele, certo? E até hoje, graças a Deus, eu não o desbloqueei mais mesmo. Eu consegui vencer isso, tá? E aí, eu comecei a ver que eu precisava de ajuda mesmo, tá? De uma ajuda mais especializada no assunto relacionamento. Porque eu vi que eu já tinha ido longe demais, né? Então, eu pensei assim, bom, não dá pra mim procurar uma psicóloga agora. O que que eu fiz? Eu encontrei aqui na internet mesmo, porque a gente dá jeito em tudo, só não dá jeito pra morte. Encontrei aqui na internet mesmo uma psicóloga, né? Pra eu ver, pensei assim, gente, eu gravo vídeo. Alguém deve gravar vídeo pra falar o que eu tô querendo ouvir nesse momento, o que eu tô precisando, né? Então, já que eu não consigo ir na psicóloga, eu vou procurar uma psicóloga. Procurei uma psicóloga, gente, aqui no YouTube mesmo, e fui lá ver os vídeos dela. A psicóloga chama Gisele, Gisela, Gisela Valim. Gisela Valim, com dois L's. Ela é comportamental também. Ela fala de comportamento lá no canal delas. Ela tem vários vídeos mesmo. E daí, eu fui assistindo os vídeos daquela psicóloga, sabe, gente? E fui entendendo mais as coisas, assim, que ela foi me acalmando mais um pouco. Ela foi falando coisas, assim, pra mim, que faziam sentido na minha vida. E eu fui começando a abrir minha mente, abrir minha mente. E vi que aquele relacionamento que eu tava buscando lá com o rapaz não fazia o menor sentido, assim, realmente, tá, gente? Então, foi graças a essa psicóloga, Gisela Valim, aqui do YouTube, que eu consegui me livrar um pouco daqueles todos sentimentos, assim, que eu estava sentindo naquele momento. E consegui perceber que aquela relação com aquele rapaz que eu tava tentando não ia me levar a lugar nenhum. E o mais prejudicado fui eu. Então, assisti mais outros vídeos dela, assim, fora desse tema também de relacionamento. E consigo, agora, definir mais os meus projetos, os meus planos de vida, assim. O que ela fala faz todo sentido, assim, pra minha vida. Essa psicóloga, Gisela Valim. Tô aprendendo muito com ela, gente. Ela tem um canal aqui de vídeo, chama Gisela Valim. Inclusive, tô aprendendo tanto que eu já quero entrar em outro assunto com vocês. Aí, também, nesses vídeos dela, ela foi falar de relacionamento. Assisti um vídeo dela, onde ela falava, assim, que não era pra gente ficar expondo o relacionamento da gente, né? Pra não ter plateia, assim, não sei o quê. Só que vai de situações pra situações, pra casos pra casos, né, gente? E a gente já, você deve ter ouvido muitas pessoas falar uma coisa dessa, né? Que você não pode ficar abrindo, assim, né, o seu relacionamento pra fazer de palco, de vitrine, pra outras pessoas, né? Pra você viver, não precisa dos outros ficarem assistindo, aplaudindo, né? Como plateia mesmo. Mas tem gente que dá certo isso e tem gente que não dá certo, né? Então, gente, aí calhou que eu conheci um outro rapazinho. Conheci um outro rapazinho que eu já até gravei um vídeo aqui falando dele pra vocês. Inclusive, ele ficou bem puto, assim, comigo por causa desse vídeo. Nossa, queria que eu excluísse o vídeo, não era pra falar o nome dele. Nossa, ele ficou tiririca, assim, de raiva comigo. De raiva de mim. Vixe Maria, ó, eu não sou a Maísa, não, mas o meu mundo caiu. Porque ele queria o meu pescoço ali naquela época. Ele já tinha mandado duas mensagens pra mim falando que ele queria ficar comigo, não sei o quê, não sei o quê. Aí eu pensei em dar uma chancezinha pra aquele menino, né? Porque era um menino também. Ultimamente, eu ando atraindo bastante meninos, assim, pra minha vida. Enfim, mais um menino, né? Só que eu gostei dele, sabe assim? Ele chegou em mim bem, assim, bem... E eu gostei dele, assim. Aí, só que eu tava tentando depois, assim, uma conversa com ele pra mim conhecer ele melhor, não sei o quê. E ele não é daqui da minha cidade, não, gente. Ele é de bem longe daqui. Mas como aqui minha cidade é uma cidade pequena, eu não estou conseguindo ninguém aqui, então eu resolvi dar uma chance, assim, né? Vai que... E ele falava que ele era fã aqui do canal, que gostava, não sei o quê, não sei o quê. Pensei assim, bom, gente, quem saiba não é agora, né? Inclusive, já até tinha gravado um vídeo falando pra vocês dele, né? Enfim, nossa. Aí, gente, o que acontece? Só que eu converso e converso com esse menino também, assim, sabe assim? E nada, não chega a lugar nenhum, sei lá. O único dia que a gente conversou mais, assim, foi o dia que ele ficou brigando bastante, assim, comigo, porque eu tinha feito vídeo falando dele. Eu não sei como que ele se ofendeu tanto de eu ter gravado um vídeo, assim, falando dele. Sendo que eu falei só o nome dele. Mas, assim, a cidade onde ele mora é uma cidade gigantesca. Quando que alguém ia saber que eu estava falando dele, que era ele. Mas, enfim, ele ficou bem, assim, bem perturbado com isso. Aí, depois, ele foi me explicar os motivos. Ele falou, sim, que é porque a irmã dele me segue e que depois, talvez, ia chegar até ele. Nossa Senhora, enfim. Aí, depois, ele me explicou também que ele não é assumido, que ele é de uma família, assim, severa. Então, gente, eu quis me colocar, assim, no lugar dele também e entender um pouco mais, assim, ele. Eu estava disposto mesmo a dar uma chance, assim, para o meu coração, assim, mais uma vez, assim, desse jeito. Mas, com calma, viu, gente? Então, a partir do momento que ele falou tudo isso para mim. Falou que ele não é assumido, que ele é de uma família tradicional, desse jeito, assim, rígida. Que não era para eu ficar falando o nome dele, não sei o que, não sei o que. Aí, pensei assim, bom, gente, aí pensei assim, mas, gente, como que esse menino veio se envolver comigo, né? Justo eu, que sou uma pessoa, assim, tão aberta, assim, da internet, né, gente? Enfim, mas eu estava disposto a dar uma chance para ele. Só que ele parece que, sei lá, é fã, mas não gosta de conversar comigo. Eu tento uma aproximação com ele, não consigo uma aproximação com ele. Enfim, vamos ver aonde que isso vai chegar. Se bem que eu acho que isso não vai chegar a lugar nenhum. Enfim, eu já estou me vendo. Mas, enfim, gente, então, eu estou tendo essa relação com esse menino, com esse rapazinho, por causa da psicóloga também. Porque a psicóloga falou, sim, que, às vezes, a gente gosta de expor tudo. Mas expor, mas o parceiro da gente talvez não goste, que está tudo bem. E que não é para a gente ficar fazendo o nosso relacionamento de palco, para ter plateia. Enfim, isso eu consegui entender. Eu consegui entender bastante coisas que ela me disse. Eu só não consigo expor aqui para vocês tudo o que está aqui na minha mente. Que ela conversou comigo através do vídeo ali. E deu para mim entender, assim, direitinho, certo? Então, a partir dessa mesma psicóloga que me ajudou. Eu saí um pouco daquele relacionamento lá que eu estava, daquela apaixonite pelo menino. E me ajudou também agora eu entender um pouco mais desse novo, nova pessoa que surgiu, assim, na minha vida. Entendeu, gente? Eu só não entendi o que o menino falou para mim. Ele falou assim que eu entro de repente, sim, na vida das pessoas. E eu não entro de repente, assim, na vida das pessoas. Foi ele que entrou na minha vida primeiro. Ele que mandou mensagem falando para mim que estava aqui na minha cidade. Que me acompanhava pelo meu canal de vídeo do YouTube. Que queria me ver, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Foi ele que entrou na minha vida, assim, desse jeito. Não fui eu que entrei na vida dele, entendeu? Então, naqueles dias eu estava até, inclusive, lá conversando com aquele menino lá que eu estava apaixonado. Enfim, aí eu nem quis encontrar como ele não está. Porque eu posso ter vários homens. Mas um de cada vez, entendeu, gente? Um de cada vez. Eu não sou esse tipo de pessoa promíscua que aparenta ser para vocês aí, não, sabe? Parece balela o que eu estou falando, mas eu sou assim, desse jeito. Então, gente, eu não sei aonde que vai chegar esse meu affair aí. Que esse menino, ele não é aqui da minha cidade. Ele é de longe daqui. Ele não é assumido, gente. A família dele é super rígida. Ele não quer que eu fale nem o nome dele, enfim. Então, eu até acho que ele não é assim para mim. Porque, né, gente, eu vivo um mundo oposto disso, né? Um mundo onde eu estou aqui exposto aqui para vocês. Todo mundo sabe da minha vida. Eu sou assumido. Mas, enfim, né, gente? Vamos com calma e vamos ver. Vamos dar tempo ao tempo, né? Mas eu queria falar para vocês que eu já gostei bastante desse outro rapazinho. Só que eu estou, assim, cheio de dedos por ele ser assim desse jeito. Por ele não ser assumido. Então, eu estou indo bem com calma. Mas, agora, eu estou entendendo que eu tenho para minha vida outras prioridades. E que não são mais prioridades, assim, ter alguém, assim, desse jeito. Porque eu tenho, realmente, assim, outras prioridades. E aí, minha vida está girando em torno disso ultimamente. Dessas outras minhas prioridades. Entendeu, gente? Então, eu vi, realmente, que eu estava na lama. Que eu estava na fossa ali. Eu estava me sentindo muito ruim. Cativando aquele relacionamento, assim, por aquele rapaz, né? Então, eu busquei ajuda. E eu busquei ajuda ali do meio do método mais simples possível. Assistindo o vídeo de uma psicóloga. Do mesmo jeito que vocês gostam de me ouvir falar. Eu precisava de escutar alguém falando. De alguém me dando os conselhos. E tudo que ela falava se encaixava direitinho na minha vida. Entendeu, gente? Então, foi desse jeito que eu consegui me livrar da paixão aguda. Que eu estava sentindo por aquele rapaz. E eu estou falando isso para vocês aqui de coração limpo. De coração puro. Que eu não sinto mais absolutamente nada por aquele rapaz. Que vocês viram até aí. Eu chorando em vídeo. Não sei o que, não sei o que. Não sinto mais nada por ele. Eu quero que ele seja muito feliz. Bem, bem longe de mim. Certo? E com esse outro rapaz que eu estou conversando com ele. Nós estamos só conversando. A gente não tem nada. Mas eu queria falar para vocês que eu gostei muito, 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 muito dele. Desse outro rapaz que não é assumido. Que tem uma vida totalmente oposta à minha. E vamos ver onde a gente vai chegar. Se a gente vai chegar lá um dia em algum lugar. Certo, gente? E eu também queria falar para vocês que eu estou livre. Que eu estou disponível. Que eu não tenho, assim, obrigação de nada, gente. Com ninguém. Tinha um comentário aí de vocês falando, assim, que eu envergonho a classe homossexual. E eu não envergonho classe nenhuma. Tem quem rouba e quem mata essas pessoas, assim, envergonha. A raça humana. Raça. E estou falando de raça. Mas eu não envergonho classe nenhuma. Até porque ninguém tem que ser como eu. Eu sou assim e pronto, acabou. E não estou mandando ninguém ser assim como eu, tá? Então é isso, gente. Eu venho aqui rapidinho com vocês. Explicar tudo isso. E falar para vocês que eu não sinto mais absolutamente nada. Por aquele outro rapaz que vocês até me viram aí chorando em vídeo. E que eu já gosto um pouquinho daquele outro rapaz. Que eu comentei nos vídeos anteriores aí. E que ele me proibiu até de falar o nome dele. Eu não posso falar o nome dele. Eu não posso falar nada, assim, pela família dele e tal, tal. E que está tudo bem. E que se algum dia a gente tiver alguma coisa, eu não vou expor o relacionamento assim. Porque eu sou uma pessoa livre, pública, assim, né? Ele não. Ele é mais na dele. E está tudo bem. Tá bom? Então é isso, gente. Eu vim aqui só conversar um pouquinho com vocês. Vão lá conhecer o canal dessa psicóloga, gente. Que da mesma forma que eu estava precisando de escutar tudo o que ela tinha para falar. Vocês aí também que me acompanham, pode estar precisando de escutar tudo o que ela tem para falar para vocês. O canal se chama Gisela Valim. Gisela Valim. Valim com dois L's. E ela é psicóloga e terapeuta comportamental. E ela aparece assim, ó. De coração para coração. Vão lá, gente, no canal dela para vocês. Quem sabe vocês não estão precisando também de escutar alguma palavra de conforto, né? Vão lá, gente. Tem vários assuntos lá. Relacionamento, comportamento pessoal. É isso, viu? Bom, espero que vocês tenham me entendido. Fiquem com Deus e até o meu próximo vídeo. Preciso de uma internet Wi-Fi de qualidade. Vocês já sabem que é a internet que eu uso e recomendo a internet da Speednet do Cristiano. Tem mais informações da Speednet no box da descrição do vídeo. Vou tomar aqui um cafezinho. E é isso, gente. Eu volto amanhã, tá? Fiquem com Deus e até o meu próximo vídeo. Fiquem com Deus e até o meu próximo vídeo.